Areia, pedra e tijolos com o melhor preço da cidade é só aqui na Guarapari! Areia só 64,90 a tonelada, tijolos 8 furos por apenas 990 reais o milheiro, pedra brita por 265 reais a tonelada. Aqui na Guarapari você encontra tudo para sua construção e reforma. Preparamos as melhores ofertas em toda a linha de produtos pra você concluir o seu projeto com muita economia. Transforme a sua casa, conclua o seu projeto com a Guarapari! Obrigado!